Não é só eu né, aqui ó, e esse delay aqui, toma 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 Morreu Espertinho, esse nem tava no jogo Bora bora Movimentação constante ó, movimentação constante E olhando sempre A direção aqui da bola, nunca dei as costas Se não vai tomar, vai perder Aqui ó, queria tá movimentando Com a SD, é, Q, A, S, D, tá ligado? E a câmera virando com o mouse, não com a seta Eu só consigo ir pra frente e pra trás E mesmo assim vocês viram que eu segurei até o final, véi Aí ó, pronto Perdeu Bora galera, bora galera, deixar aquele likezão Já vamos animar aqui já Escolher o que? Clássico, como sempre Obviamente Eu vejo todo mundo jogando clássico, véi Eu já tentei escolher outro, mas todo mundo escolhe clássico Qual que é o seu preferido aqui? Bora bora Três Dois Um Começou Começou Começou, não adianta não Não tem medo não Bora pra cima Aquele likezão na confiança Galera, se você é corajoso do X1 Deixa aí seu nick Vamos no X1 Claro que pela diversão, né?